Hoje você quis um sim, mas eu te disse não E você não entende Quando eu fechei a porta, você questionou Mas você não entende Que eu tô cuidando de tudo, filho, eu vejo a tua dor E sempre lá no teu quarto eu escuto a sua oração É pra te dar livramento quando eu te digo não Mas você não entende Que os meus planos são maiores Que os teus planos iram no tempo certo Eu vou cumprir, filho, eu vou cumprir Os meus planos são maiores Que os teus planos iram no tempo certo Eu vou cumprir, filho, eu vou cumprir Eu tô cuidando de tudo, filho Eu vou cumprir, filho, eu vejo a tua dor E sempre lá no teu quarto eu escuto a sua oração É pra te dar livramento quando eu te digo não Mas você não entende Mas você não entende Que os meus planos são maiores Que os teus planos iram no tempo certo Eu vou cumprir, filho, eu vou cumprir Eu vou cumprir, filho, eu vou cumprir Os meus planos são maiores Que os teus planos iram no tempo certo Eu vou cumprir, filho, eu vou cumprir Eu tô cuidando de tudo Eu tô cuidando de tudo Meu filho, meu filho, eu tô cuidando de tudo Na tua casa eu tô cuidando de tudo Na tua família eu tô cuidando de tudo Meu filho, meu filho, eu tô cuidando de tudo No teu trabalho eu tô cuidando de tudo No teu projeto eu tô cuidando de tudo Eu tô cuidando de tudo Eu tô cuidando de tudo E no tempo certo eu vou cumprir E eu vou cumprir Filho Filho Filho